Esse foi um atendimento real que eu realizei em uma paciente coach de CrossFit. Ela veio apresentando já dores nos ombros, dores nos joelhos e também com dor cervical. O tratamento do ombro foi rápido, cervical também, e o joelho estamos evoluindo progressivamente com excelência nas velocidades de tratamento. Nessa abordagem, você vai ver, nós fazemos o RCI estrutural, trabalhamos com remodelação, com movimento preferencial, técnicas de estrutural, de mobilização neural e também o controle neuromotor para fazer as ativações seguindo o processo de habilidade nos agachamentos. Hoje a paciente já ficou com 70% de melhora e isso que já fez um ano de tratamento com outros profissionais sem ter resultados. Agora evoluímos o trabalho fazendo agachamento e utilizando vários fatores para sua regeneração. depois, entramos no contexto da restaurativa e também aplicando a corrente Burst para estimular o Dry Middling na eletroestimulação. Tudo isso para fazer o tratamento completo e eliminar 100% a causa oculta das dores.